O vídeo novo se iniciando, estou agora na área, estamos aqui no primeiro dia de bloco vermes e cia com uma pulseirinha camada de premium, queria agradecer a galera do bloco vermes e cia, segundo ano que contrata a gente, segundo ano que está junto com a gente, e quem fez essa ponte, mais uma vez agradecendo, foi a República Top Minas, fortaleceu de mais, o nosso carnaval, o nosso conteúdo, trouxe até a ex velho, para esse bico do peito meu Deus, que bico do peito? Não, só mancha aqui ó, isso é marquinha, então mas pra que é isso? Pra ficar sexy, tô vendo, então vamos ver quantas vieram, segura aí Quase nada, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, doze, doze, treze, quatorze, Tem 15 pessoas aí, pega o senhor e põe, guarda Tá, põe no braço Tá, vai, vai, vem Vem daqui, ó É uma produção aí, galera, do canal da Casa Maromba Investimento que a gente fez aí na rua da câmera, né Não, Matheus, pega a primeira Casa Maromba Tá vendo os bastidores aí da Casa Maromba? Hum? Ô, tô falando com você Oi Mas aí, a música ele põe na edição, não? É, tira essa música aí, eu ponho uma sem direitos Mas essa aqui é de pirata? É, então, mas aí que tá Ele acha uma do pirata Se eu colocar essa aí lá, vai dar direito E aí depois eu não vou conseguir colocar outra em cima, entendeu? Deixa a música só no... Nossa, mano, estudante Já chegamos, coloco o Vermes nesse aí Coloco de Muzambinho, Muzamba E aí, gente Vai casar o povo louco, tá com nós Bora Partiu Amigada, faz tempo que eu não como hotdog, hein Faz tempo que eu não como hotdog, hein Faz tempo que eu não como, hein Meio dia, o pessoal todo dormindo Deixa eu acolhar Tá bom, meu, tá bem? Sim Tá fazendo o que aí? Bócolis Vou pegar a visão Franguinha Arroz Feijão Desliga ali, moça, ou deixa ligado? Oi? Pode deixar desligado ou desliga? Ah, desliga, por favor Deixa eu desligar pra você Ai, caralho E essa panela de pressão desliguei sem querer Nossa, que eu tô... Como é que liga? Ah, eu tô lindo Já liga pra nós? O que tá fazendo aí, tá? O pepino? Bobrinha Bobrinha Ai O pessoal tá dormindo Como é que o pessoal dorme no canal, rapaz E aí, pai? Continuou antes, sobreviveu? Nossa, só estamos vivos aqui, só Tá acabado Passado? Primeiro dia só, aí, pai, aí, pai Nossa Deu pra aproveitar bastante Chegaram que horas aí? Pô, chegamos aí umas três horas Três horas? É, não chegamos tão tarde, não E aí, pai? E aí? O que você zerou, pai? Eu? Chegamos aí, acho que era Umas três e pouquinho, né? Já tava acabando, já Chegamos meio cedo Você ficou conversando ali com o pobre louco No final do segundo Segundo tempo Quarenta e segundos Segundo tempo Consegui pegar uma Uma Tá bom Não, o negócio O que você pegou uma? Gatinha? É bonita Maldou a técnica, ouviu? Teve que chegar na mina Mostrar o Instagram O que você tá técnica, cara Esse é o golpe Chega, esse é o golpe Mostrou o golpe Vai, tu é a menina De novo Vai, você é a menina, pai Como que faz? É, você é a menina Você vai me dar moral Dança Ei Tudo bom? Não dá Vamos dançar pelo menos, pai Sai, menino Não vai nem dançar Não Quem você É Vamos embora daqui, meninos Calma, calma É a técnica do golpe do Instagram É Aí eu deixo o meu Instagram aberto, né? Instagram aberto. Deixa o seu Instagram aí. Ei, bota o teu Instagram aqui. Nossa, quem é você, moço? Vem aqui, tem selinho azul até. Nossa. Eu deixo já aqui, ó. Eu já deixo no meu perfil pra ela botar na barra de pesquisar. Aí ela já tá botando o Instagram dela aqui, ó. Na mente dela. Quem é esse idiota? Quem é esse idiota que eu quero saber? Quando ela devolve... Já pegou. Pegou, né? E aí? Já chegou, já botou. Já, já beijou, já era. É o golpe do Instagram. E funciona, que pegou mulher assim ontem, eu vi. Funcionou, porra. Não adianta que eu faz nada assim, não. Porque eu tava foda de pegar mulher, mano. Eu tava tomando até fora das feias. É, fora das feias, fora de tudo. As mulher lá tava foda. Tava foda, mano. Tava embaçado, mano. A gente vai... Sim, essa é uma comédia, pai. Eu vi nada que pegou. Não, tava... Mas eu consegui somar sem a técnica do Instagram. Graças a Deus, mano. Você não viu como o marketing funciona, né, mano? Eu colei, comprei cima aqui. E o carro rosa, mano, buga. Então tudo na minha vida tem o porquê. E eu, mano... Isso é louco, o bagulho rouba a cena. Roubou a cena? A única coisa que a Porsche ganha é o escapamento. Mas rouba a cena é assim, ó a foto, ó. Tá no vídeo, né, ó. Tô chupado aqui ou tô igual na foto? Tá chupado. Tá chupado. Então, Feras, eu queria deixar um motivacional pra vocês. Eu já curti esse carnaval aqui, ficando na rua. Eu vim aqui pro carnaval e fiquei na rua. E porque eu não tinha dinheiro pra pagar um hotel, não tinha dinheiro pra pagar o bloco. Hoje eu tô no bloco. Hoje eu tô ganhando dinheiro pra tá aqui, né. É trabalho. Ganhei 15 camarotes. Comida, tem cozinheira lá em casa. A galera do bloco Vermes e Cia também tá me dando atenção. Os donos. Então, tudo na minha vida foi com muito trabalho, com muito suor. Eu não cheguei até aqui à toa. Eu não cheguei até aqui por sorte. Então, eu tatuei essa frase aqui, ó. Não é sorte. E eu tatuei outra também, ó. O sucesso leva tempo, Feras. Leva tempo, constância, objetivos, metas. É repetitivo no meu canal. Mas, que nem eu tava vendo a métrica do meu canal. Hoje são 130 mil pessoas que vieram nesse mês. São novas pessoas, né. Então, pode ser repetitivo pra você. Mas, pra você que veio agora, nem sempre na minha vida foi o que é hoje. Fácil, tranquilo, né. Teve turbulência. Teve porrada. E não é porrada de soco, não. Porrada de olhar. Meu pai olhava pra mim com olhar de deboche. Olhar de nunca vou ter, você nunca vai conseguir, nunca vai ser. Olhar de deboche bate. Mano, é uma porrada mais forte do que um soco. Era o olhar que meu pai me olhava pra mim. Até hoje ele tenta olhar com esse olho. Só que não arruma nada. Não arruma nada. Eu vou mostrar uma mensagem no próximo vídeo. O que meu pai disse sobre a casa maromba que eu tô investindo. Que eu tô produzindo lá. E mesmo assim, minha mente tá blindada. Mesmo meu pai me desmotivando. Mesmo meu pai falando que eu errei com a casa maromba. Né. Eu tô aqui forte. Filme forte. Produzindo. Trouxe a casa maromba. Trouxe todo mundo. Produzindo pra vocês. Então, Felas, mano. Sucesso leva tempo. Não cheguei aqui por sorte. Ó. Você acha que isso aqui é sorte? Metei um carro rosa. Camaro rosa. Com o YouTube shape inexplicável. Bugando tudo. É sorte? Você prevenciou a evolução. É sorte? Foi sorte? Todo mundo desacreditando de mim, mano. Se liga muito. Os caras shapeados na época. Atleta. Ó, quem é esse cara aí? Pá. Os caras tentavam me derrubar, mano. Mas não arrumou nada. Hoje os caras tem que respeitar. Respeitar porque não é brabo. Se não respeitar... Tenta derrubar ainda. Tenta derrubar ainda, né? Tenta derrubar ainda. Tenta derrubar, mas não arruma nada, mano. Se tentar bater de frente, não arruma nada, mano. Não é porque eu sou mala. Porque eu trabalho. Eu faço coisa boa. Honestidade. E honestidade vence, mano. O bem vence. O bem vence, Felas. Deus é justo. O bem vence. O carecão tentou arrumar, não arrumou nada. Tomou na cabeça. Não tomou na cabeça? Eu fui a primeira. Bateu. Porque a gente é feito de honestidade. Fala, tia. O carro não é bonito ou não é? Fala pra mulherada aí. Oi. Fala se o carro não é bonito. Tá preocupado comigo que o carro... O carro não é bonito não, tia? Não. O carro não é bonito não? Se o carro não é bonito. Se o carro não é bonito. Ela me lembra a minha mãe. Bonito? Você tem quantos anos, tia? É. Eu nem fui lá. Eu não fui lá. Eu tô assim. Eu tô empada, mano. De hornete. Pra baixo e pra cima. Oi. Tá tendo treino. Tá tendo treino. Todos os dias vão ter treino aqui no carnaval. Tô focado. Tô me hidratando. Tá tendo trabalho. Três vídeos por dia. Tá tendo evolução. Treinamento. Aí, ó. Queria agradecer a Academia Winner aí. O dono Ani Paulinho que fortaleceu a gente. Abriu as portas pra gente. Mesmo tendo fechado, abriu pra gente pra evolução. Tá tendo rolando treino. Hoje é um treino de peito. Acontecendo. É isso. Foco nos objetivos. É repetitivo, mano. Não existe segredo, cara. Não existe segredo pra você chegar aonde você quer chegar. Primeiro de tudo, acredite em você. O resto é consequência, mano. Porque, às vezes, eu não acredito em você. Eu falo, essa ideia não vai dar certo, mano. Meu pai falou pra mim que não ia dar certo. Mas eu acreditei e eu fiz, mano. Se eu tenho o que eu tenho hoje. Se eu sou o que eu sou hoje. Foi fruto do meu suor. De Deus acreditar em mim. Tá ligado? Não foi fruto dos deuses, não. Deus abençoa. Jesus é o caminho. Mas não adianta nada ele abençoar. Ele crê e você não crê. Então, Felas. A crença vem de nós. A atitude também. Deus é o caminho. Jesus é o caminho. Deus é a salvação. Ou... Ou não, né, Felas. Esse é o único caminho pra salvação. Olha no peito. Treino rolando, pai? Mostra pra galera como você era aí. Tem foto aí? Tenho, ó, pai. Olha lá, pai, tiramos foto ano passado no bloco Vermes e Cia. Ele chegou aqui em mim. Com esse shape, falou, você lembra de mim? Falei, não, mano. É a hora que ele mostrou a foto. Olha lá. Caraca, pai, você era gordinho, velho. Outra pessoa, mano. Eu tava shapeado até, o cara de... Caraca, velho. Quantos quilos foi pro saco? 20 quilos. 20 quilos. Com cirurgia? Sem cirurgia. Sem cirurgia, só treino. Só treino, dieta. Caraca, ficou até braçudo, pai, lá. Veia. Foco na missão. Sem desculpa, né? É, nóis. Domingo de carnaval e tamo aqui, ó. Você viu o Richard oficial? Tá tendo foco, pai? Sim, pai. Sério mesmo? É, mesmo no carnaval dá pra manter o foco? Dá, mano. Só pra fazer as refeições. O que que tá faltando na sua vida aqui no carnaval? Mulher, né? Nada, pai. Lá tem de sobra, pai. Hã? Lá tem de sobra. Tem de sobra? Tá curtindo o carnaval? Tô, tá curtindo. Diferente? É diferente, nunca senti essa energia, pai. Muita gente... E a galera tirou foto com você? Tirou um monte de pessoa tirando foto, me parando, parando Ramon. Fala aí, pai. Tirou foto, pai, hoje? Tirei. Fala tanta gente que parou mais pra tirar foto. Ah, várias pessoas. Você já curtiu o carnaval lá no Acre assim, o carnaval? Nunca, nunca curti. Nunca? Nunca, nunca. Dessa forma... E merece, né, pai? Pra iniciar o ano bem aqui nas preparações. Graças a vocês, cara. Vocês são fortes. Graças a todo mundo aí, felicidade. Bicho, é o curtir, hein, mano? É. Pai, me diz como é que ele não vai pegar ninguém no rolê ontem. Nada. Eu tive que ajudar ele. Ajudou? Ajudei. Como que ajuda? Ele não tava devendo duas mulheres pra ele? Hã? Eu paguei foi quatro logo. Ah, tem isso. É nóis, pai. É nóis. Tamo junto. Caraca, pai. Tá com a dilatação na perna aí. Você viu, pai? Hã? Olha aqui. Tá batendo. Tá batendo, pai. E já comeu, treinou? Mano, bugamos o carnaval de rico ontem sem gastar um real. Sem gastar um real? Ah, você gravou lá, eu vi? Saiu o videozão, né? Você viu lá? Pesado. Não gastamos um real, bugamos tudo, tentamos. É isso aí, pai. A pergunta foi, você já comeu, já treinou? Já. Comeu? Falta o treino, né, pai? É, falta o treino. Vou fazer um carro da piscina ali. Fiquei da porra assim. Não, se quiser chave da academia, tem rio. Não, sei lá, você treina. Sério, pai? Tem chave. Aí o cara manda em Muzambia, pai. Tem chave, tem chave de outra academia. Tem, pai. Tem chave que você quiser. Tem moral ou não é, pai? É isso aí, pai. Tá gelada, pai? Não, pai. Bora, tá um chibão. Tem chave, só pegar lá. Bora, bora, bora. Tão fechou. Vamos aí, todo mundo morto. E o canal, pai? Saiu o vídeo hoje? Olha o pá do canal, ó. 140 mil assuntos. Quase 100 mil inscritos já. Pai, você tomou pré-treino muito pra nada, né? Esses pré-treino aí não pegaram nada em mim, hein? Foda, pai. Batizei o cara. E aí, árabe, tá bem? Porra, sossegadão aqui. E as tortinhas? Bom acelerador, porra. Tem sobrevivência aqui, né, pai? Deixa eu ver. Tem lá, ó. A Greg morreu, pai. Tá curtindo o canal. Mais aí, ó. Não, pai. Nós pensamos em tudo, pai. Você acha que nós deixamos você... Vocês estão pesados, meu irmão. Pesados. Sai correndo porque eu gosto, particularmente, opa, de treinar em jejum, né? Então, se eu fosse acordar todo mundo... Eu fui no quarto, pai. Tá aqui, ó. Tá gravado. Você tava assim, ó. Então, eu falei, não vou deixar os caras tranquilos. Mas aqui, nós vamos usar a volta ao Gurmada. Tem outra academia. A sábado tá no bolso, é só ir. Olha lá. Pô, ela tá com medo, pai, hein? Então, é isso aí. Paz. Uma motivação pra você, pai. Ser esse moleque. Caraca, né? Pega a mulher, pai. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Ó, as lindas eram mil. Ah, não. Uma só, uma só. Uma só, não. Uma só. Ele viu. Mas a questão é, o moleque tá bebendo? Ele. Bebeu? Não, foi suave. Foi suave. O quê? Opa! Foi suave, pai. Você bebeu ou não? Fala a verdade, pai. Bebado eu não fico, mas tava suave. De noite... Não, bêbado eu não fico, mas... De tarde, o bichão tava frio. Então, é isso aí. Tamo aí no carnaval, curtindo. E aí, tia? Tá fazendo o que pra nós? Acabou a comida já? Já acabou a comida de novo. Porra, mano. Eu saí desesperado da academia pra comer. Treinei, fiz um treino, o melhor treino da minha vida hoje. É rapidinho. É rapidinho pra nós. Então, é isso. Fideliza, Félix. Pernaval nosso, tá tendo aveia. Cadê a frutap? Cadê a frutap? Eu ia fazer um videozão pesado, comprando todos os iogurtes da frutap. Ó, ainda tem marmita, tem frutap. Frutap sobrevivendo, hein? Braca o doce, pai. Os caras gostou do doce, hein? Também tô comendo doce pra caralho, aproveitando, Félix. Meu, cocadinha. Ah, tá. Galera, tô finalizando o vídeo aqui comendo também, ó. Tá tendo foco. Tô editando o vídeo pra vocês, trabalho. Bora? Bora, 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 bora. Olha a foto que eu posto lá no Insta, mano. Shapeado, my brother. Tá tendo foco, ó. Tá tendo foco em GH. Tamo junto. Fideliza. Tchau. Tchau. Tchau.